beleza gente boa aqui quem fala com vocês é o oikran para mais um vídeo do canal gtj games goianos também jogam com a nossa sessão terror outlast 2 então vamos embora let's go saem conseguimos sair da tumba agora a gente tem que encontrar o caminho para as minas em favorar para ele não hein se se doi para encontrar ali nossa querida esposa dois caboclo ali esperando ele cair depois daquele vira sensacional do butterfield espero que o vira desse aqui seja bom também do residente então tomara que seja melhor ainda e ansioso e ansioso para chegar outubro logo need for speed barrel front ww2 o olfenstein pés 18 só jogão hein braba é bufunfa para comprar isso tudo vamos com calma aqui tá até mais tranquilo depois daquela carreira doida no meio daquela mata lá daqueles aleijadinhos aqui pelo menos tá mais tranquilo só bem escuro só bem escuro buraco lá a mina lá embaixo hein pular aqui morre como é que faz deve ter um elevador aqui um uma corda para descer né vish vish um afastadinho para trás e fui uh campeão né desculpe que tive que tirar a corda da folia porque precisei subir até o céu acho que não vou mais precisar dela iiiiih o cara que suicidou tirou a corda da carretia sacanagem tá trancado pular o safado já foi contar para os outros o vagabundo o vagabundo o 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 parece que é cega, eles não correm o 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